Tá acompanhando o Balanço Geral, tá ligadinho com a gente? Vamos aqui, vem cá Israel. Olha só, ontem foi a estreia do CidadeCast, mais novo programa aqui do Sistema Portal de Comunicação. Estreou ontem, foi um verdadeiro sucesso. Estivemos aqui com a Donia Soares comandando tudo, Paulo André, o Dalvino Barbosa, eu também estive presente participando. E você que tá acompanhando a gente, acompanhou ontem o CidadeCast? Não? Se não acompanhou, vá agora mesmo no canal do YouTube, CidadeCast, a Donia Soares, TV Cidade, tá tudo lá gravado, você pode acompanhar, assistir quantas vezes quiser. Conteúdo incrível, viu? Muitas pautas que foram debatidas, esporte, política, educação, saúde. E lembrando você, quinta-feira, amanhã, vai ter o Secretário de Saúde, certo? Vai estar ao vivo aqui com a gente, o Secretário de Saúde, Michele Fernandes, vai estar ao vivo no CidadeCast, amanhã, a partir das 17 horas. E eu quero já mandar um abraço especial, Israel. Hoje é aniversário do Michele Fernandes. O Michele Fernandes tá completando mais um ano de vida hoje. Então, meu amigo Michele, abraço pra você, que Deus abençoe, que Deus te proteja. Hoje, gente, pra você que tá acompanhando a gente, pra você que tá ligadinho, é o aniversário do nosso Secretário Municipal de Saúde, Michele Fernandes. Então, Michele, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, hoje e sempre, viu, meu irmão? Muitas felicidades, muita saúde, é o que nós te desejamos. Todos aqui, do Sistema Portal de Comunicação, da TV Cidade, em nome do nosso diretor-geral, Adonias Soares, desejando pra você muitas felicidades. Parabéns, Michele Fernandes, por mais um ano de vida. E aí